200 anos de emancipação de Sergipe O hino sergipano, que todo mundo conhece como Alegraivos, é um dos símbolos mais antigos do Estado. Ele foi composto em 1836 pelo Frei José de Santa Cecília com base num poema já existente. Basicamente, é um hino que exalta o processo de independência do Estado de Sergipe. Ele conta a história, o processo de como essa independência se deu desde o pedido ao imperador até a concessão do benefício da independência nossa da capitania da Bahia. O hino sergipano, para alguns, ele é um plágio, pois um trecho dele lembra a ópera uma italiana em Ageo. Entretanto, o conceito de plágio não era existente na época. E, tampouco, hoje, ele se enquadraria em plágio, uma vez que ele não atinge os oito compastos. Esse hino, ele tem um canto difícil, por ser uma estrutura de ópera, por isso, há uma proposta de que seja reduzido o número de estrofes para facilitar o canto, principalmente agora, quando se celebra 200 anos, para usar o hino como expressão da nossa sagipanidade. Faltam 181 dias para o bicentenário da emancipação política.